A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículo 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos quando orardes não useis muitas palavras como fazem os pagãos eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras não sejais como eles pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais vós deveis rezar assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal de fato se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram vosso Pai que está nos céus também vos perdoará mas se vós não perdoardes aos homens vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes a oração que Jesus ensinou a mais completa a mais perfeita de tal forma que os padres da igreja os sábios, os santos, os escritores dos primeiros séculos já disseram que na nossa oração aquilo que for parecido com o Pai Nosso é a oração cristã o que for além ou contra aquilo que está no Pai Nosso não é oração cristã o ponto de partida dessa oração é a paternidade de Deus tratar a Deus como Pai não olhá-lo como um juiz severo, de cara fechada mas descobri-lo como esse Pai amoroso que vem ao nosso encontro que nos acorde e Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai não é pouca coisa é tudo é o valor imenso que está na dignidade da filiação adotiva que Jesus mesmo nos conquistou Ele nos ofereceu nos deu essa graça de filiação depois nós fazemos pedidos que dizem respeito às coisas de Deus o nome de Deus seja santificado o seu reino chegue a vontade de Deus se realize quando o Senhor disse que quando pedimos Ele já sabe é verdade Ele sabe dessas coisas e é bom que nós também saibamos que a melhor coisa para a nossa humanidade para a nossa realização para a nossa felicidade é que a vontade de Deus seja feita que o seu reino chegue e que o nome de Deus seja santificado e na segunda parte do Pai Nosso pedimos o pão de cada dia o pão para o corpo e o pão espiritual pedimos o perdão dizemos uma palavra ousada que Ele nos perdoe do mesmo jeito que perdoamos os outros se Deus nos ouvisse aqui estaríamos perdidos porque sabemos que o seu perdão vai além da nossa capacidade de perdoar pedimos que Ele não nos deixe cair em tentação e pedimos que Ele nos livre do mal o que você precisa mais do que isso é palavra de vida eterna o que você precisa mais do que 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 o que você precisa